Galera, eu sou o David Silveira, aqui de Londrina, no Paraná. Eu sou o Franco Alegari, aqui de Maringá. Nós viemos aqui na Mix, juntamente para convidar vocês para o próximo WGP, no dia 9, agora de abril, a partir das 8 horas. Lembrando, na edição 29 vai ter várias lutas legais, trocação do começo ao fim, porrada e bomba. Venham assistir a gente, eu estarei lutando 60 quilos, o David nos 70, e contamos com a torcida de vocês. Comprem os ingressos aqui na Mix e venham conferir o maior evento de luta em pé das Américas. Não percam a oportunidade, galera, o bicho vai pegar lá, porrada do começo ao fim, guerra. Conto com a torcida de vocês, é nóis. Vocês.